Amor 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 Só mais um pavor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque eu sei que ela me chamava Com um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Que não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque eu sei que ela me chamava Com um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E que o meu término não é da reação E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é plenente E quem existe vai gostar da minha mente E vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido uma menina descomplicar E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um pavor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque eu sei que ela me chamava Com um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque eu sei que ela me chamava Com um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer É bom demais, é bom demais Machuca agora só é apaixonar Eu sou o vaqueiro matuto Minha escola é boi no chão Eu fui me apaixonar pela filha do patrão Sou o vaqueiro matuto Mas sempre fui pegador É sulando o patrão Agora é meu amor Agora tá sem jeito Prestou amarrado O patrão é o pai dela Pense no velho afobado Ele confiava em mim Tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela Não cuidei tão bem do gado Agora eu e ela Vamos ter que se explicar Falar com o pai dela Que é pra gente se acertar Pra ele entender Que a gente não fez certo Mas vai ficar feliz Porque vai ganhar o neto E ela tá, tá E tá bem bochudinha Eu vou virar patrão E a caçula dela é minha Ela tá, tá E tá bem bochudinha Eu vou virar patrão E a caçula dela é minha Agora é KKK O Hélio Sacalbo Ganhou um gerro vaqueira Ainda vai ser o avô Agora é KKK O Hélio Sacalbo Ganhou um gerro vaqueira Ainda vai ser o avô Agora é KKK O Hélio Sacalbo O Hélio Sacalbo Ganhou um gerro vaqueira E esse é Zé Aquele que eu soube Que dá pesadinha Estourou Papai Agora tá sem jeito O Hélio Sacalbo Amarrado O padrão é o pai dela Pensando velho afalmado Ele confiava em mim Tava sempre do meu lado Mas eu só pensava nela Não cuidei tão bem do gado Agora eu e ela Vamos ter que se explicar Falar com o pai dela Que é pra gente se acertar Pra ele entender Que a gente não fez certo Vai mais ficar feliz Porque vai ganhar a neta E ela tá 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 bem buchudinha Eu vou virar padrão E a caçula dela é minha Ela tá 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 bem buchudinha Eu vou virar padrão E a caçula dela é minha Agora é KKK O Hélio Sacalbo Ganhou um gerro vaqueira Ainda vai ser o avô Agora é KKK O Hélio Sacalbo Ganhou um gerro vaqueira Ainda vai ser o avô O caçula é testemunha Que eu sou inocente O que posso fazer Se minha mulher é o alento Me pegou na fugidinha E foi eu quebra-pau Bolou a confusão Que eu fui parar no tribunal Vai Alô, sucesso novo Não, aquele Eu tô bonzinho, tô mandando É É diferente Vai Pergunta a mulherada Que vinha de pôr Sei que vão testemunhar Todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Pergunta a mulherada Que vinha de pôr Do que vão testemunhar Todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Mas eu já tô de boa Eu já tô liberado Paguei o prejuízo De tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro bar Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o prejuízo De tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro bar Pô, mulher e colado, menino E esse é meu sumir da pesadinha, senhor menino Pergunta a mulherada Que vinha de pôr Sei que vão testemunhar Todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Pergunta a mulherada Que vinha de pôr Sei que vão testemunhar Todas a meu favor Juliana, Gabriela, Marcela e Maite Tem todos os argumentos pra me defender Mas eu já tô de boa Eu já tô liberado Paguei o prejuízo De tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro bar Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o prejuízo De tudo que foi quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro bar Vai tomar uma, pai Uhul A nossa subida no raquete Isso aqui é uma Rale-lí Rale-lí Tava pensando em desistir Da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Largar a bota A escola e também minha cela Usar tempo é mundo Antes de se sempre vela Mas quando eu penso em vaguejada E derruba a dor Eu desejo de tudo Deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra Aperta o vento na pista Se eu não mando o capa Do que eu disse Manda boi Manda boi Abra a ponteira Solta o tom O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ver Se quer roubar O meu carro não é testado Eu disse Manda boi Manda boi Abra a ponteira Solta o tom O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser Se quer roubar O vaqueiro é testado Vai Tava pensando em desistir Da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Pagar a bota A esporta Na minha cela Usa pé É muito adiante O cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaguejada E derruba boi Eu desisto de tudo E deixo pra depois Da minha vida é essa E eu não quero outra Aperta a louva Entrou na pista Só no modo O capa louco Eu disse Manda boi Manda boi Abra a ponteira Solta o tom O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser Se quer roubar O meu carro Alô atestado Eu disse Manda boi Manda boi Abra a ponteira Solta o tom O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser Se quer roubar O meu carro O balão atestado Balou balançado Zulinho Na batida No piseiro No vaqueiro E na campanhação do amor O coração dela venceu Na disputa Entre os mais fortes Essa quem perdeu foi eu Chapeiro Beboi na faixa Na pista Foi campeão Na faixa Dessa mulher Nem moleza Fui ao chão Ela me algebou Com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou Com os olhos O coração Do vaqueiro E tô livre Mas o mantô Me colocou Na prisão Tô embalgado Perrado E macado Pela paixão Ela me algebou Com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou Nos olhos O coração Do vaqueiro E tô livre Mas o amor Me colocou Na prisão Tô embalgado Perrado E macado Pela paixão Vem na competição Do amor O coração Dela venceu Na disputa Entre os dois Foto Nessa quem perdeu Foi eu Já derrubei Boi na faixa Na pista Foi campeão Na faixa Dessa mulher Nem moleza E fui ao chão Ela me algebou Com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou Dos olhos O coração Do vaqueiro E tô livre Mas o mamou Tô louco Na prisão Tô embalgado Perrado E macado Pela paixão Ela me algebou Com o laço Dos seus cabelos Bem amarrou Dos olhos O coração Do vaqueiro E tô livre Mas o mamou Tô louco Na prisão Tô embalgado Ferrado E macado Pela paixão Oh! Boa razão, menino! Diferente da minha estranha, pai! E diferente não Estranho Toda vaqueijada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaqueijada Eu ganho Estranho O boi vai rolar O boi vai rolar Eu ganho Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaqueijada Eu ganho Faredão é estranho Comédia é estranho O cravo é estranho Deixem estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parar E diferente não E diferente não Estranho Toda vaqueijada Eu ganho 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 Oh! Ah! Dali, menino! Diferente não Estranho, menino! O vaqueiro é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô, tratador Banha aí os cavalos E hoje tem vaqueijada Eu vou pra ganhar E diferente não Estranho Toda vaqueijada Eu ganho 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 Esse é meu sonho Na mesma linha Papai Sua música Boa do gol Aqui tem suí Pai Pai Porro Olha eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha eu queria correr boa e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou Quando eu escolhi ela ou a vaqueijada Nem precisa dizer nada como acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaqueijada Depois ela Hoje Eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu vim para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, eu queria correr boa e ela não apoiava Aí o relacionamento desabou Quando eu escolho ela ou a vaquejada Nem precisa dizer nada como acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cena Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eu, parceiro, me dou uma produção Estão junto, meu irmão Ei, 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 ei Boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, 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 ei Boiada, ouvidinha mais ou menos Mas eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Tô quer dar embora pesado De estralar o mocotó Dança de roxo colado Toma banho com suor Beber cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forral, aperta o play Abre a mala e solta o som Ei, 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 ei Boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha mais ou menos Mas eu não troco por nada Ei, ei, ei Boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha mais ou menos Mas eu não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Porque dói em botas a destralar o mocotó Dança de rosto, colar, tomar banho com suor Beber cerveja gelada, tirar gosto com batom De forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada, solta o cavalo O raqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 boiada, ouvidina Mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, selo, cavalo O raqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 boiada, ouvidina Mais ou menos, essa eu não troco por nada Eu, parceiro, lhe dou uma produção Estão junto, meu irmão Oh, pressão Se é pra falar de amor A gente fala, pai Olha os acessos, eu não mando um vaqueiro, menino Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por ganha essa mulher eu perco o juiz Foi de uma vaquejada que eu te conheci Tava na racha de bancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o raqueiro Até o meu cavalo ficou mais de jeito Terminou a vaquejada, fui procurar ela Amor à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei, teve uma decepção Aquela morena linda namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por ganha essa mulher eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por ganha essa mulher eu perco o juiz Foi de uma vaquejada que eu te conheci Tava na racha de bancada quando eu a vi Sorriso envolvente conquistou o raqueiro Até o meu cavalo ficou mais de jeito Terminou a vaquejada, fui procurar ela Amor à primeira vista, que coisa mais bela Mas quando eu encontrei, teve uma decepção Aquela morena linda namorada do patrão Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por ganha essa mulher eu perco o juiz Eu tô sofrendo por ela, sou louco por ela Larguei o meu gibão só por causa dela A vida de vaqueiro não faz mais sentido Por ganha essa mulher eu perco o juiz Meu parceiro milomar Santa Maria na boa bicha, meu patrão é show O vaqueiro vem O espinhaço do rei quebrou 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 Olha lá que o velho vem do salão Com a lovinha descendo até o chão Com a tragédia aconteceu O espinhaço do rei começou a endurecer O velho vem do salão Com a lovinha descendo até o chão Com a tragédia aconteceu O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei quebrou 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 O pé tá ruim, menino Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaquejada E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueirão desmatelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho, a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair a farra O raqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Olha o swing do raqueiro, seu menino Ela não larga o teu E eu não largo o dela Ela não larga o teu E eu não largo o dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher O raqueiro não rola nada E hoje vai rolar briga Mas quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamam ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga o teu E eu não largo o dela Ela não larga o teu E eu não largo o dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga o teu E eu não largo o teu E eu não largo o dela Ela não larg andeu E eu não largo o dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Mas quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho Um dela chamam ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga andeu E eu não largo dela Ela não larga andeu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tá mais de uma semana Eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem e você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira E traz cachaça aqui pra mesa Parabéns! Uh! Parabéns! Esse é o aquele meu suído, é pesadinho, papai! Boca Roberta, suído! Até uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono, no bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, dono, no bar E puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, dono, no bar O amor fala de amor Esse é o vaqueiro mais apaixonado do Brasil E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui, me falo E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim na sua boca E não poder beijar Mas nem um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Entre ser sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser que nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que tem aqui no meu fato E como é que eu vou guardar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder beijar Mas sem um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça É mal sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Vai É paixão demais, menina Isso aqui é E o meu peito gritando te amo Cê é pra falar de amor Aquilo também sabe falar, meu filho Acabou demais Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas quando eu pude cair nessa falsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Esse é o raqueiro! Esse é o meu soninho da besadinha, o balão de amor, papai! Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa falsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Que minha paixão não é você Estouro, papai! Estouro, papai!